Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Faça acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. O AliExpress vai quebrar muita loja brasileira a partir do dia 15 de outubro. Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma promoção que está para acontecer no AliExpress no dia 15 de outubro para frente e também vamos discutir questões que eu acho que vão acontecer com a nova regra de taxação com adesão ali do AliExpress ao Remessa Conforme, que vai ser também a partir do dia 15 de outubro. Algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje pode ser até óbvia para uns, mas para outros nem tanto assim. Eu acho que é super importante a gente esclarecer algumas coisas. No dia 15 de outubro, o AliExpress vai entrar no Remessa Conforme, que é um programa do governo que prevê uma isenção de impostos para produtos abaixo de 50 dólares, além de entrega mais rápida e coisa do tipo. Produtos abaixo de 50 dólares, segundo o governo, vão ser isentos, mas na verdade vão ter uma taxa de 17% cobrada na fonte no ato da compra, assim como já está acontecendo na Xen. E produtos ali acima de 50 dólares, que dá uns 250 reais em média por aí, vão ter a taxa de 17% de ICMS mais uma cobrança de 60%. O cálculo é um pouco maluco, acaba dando uns 92% de impostos, ok? Porque se calcula primeiro o ICMS, mais o valor do frete do produto, tudo incluso ali na conta, e depois você ainda calcula 60% de cima disso. Então dá uns 92% mais ou menos aí de taxa para produzir acima de 50 dólares. Detalhe que isso é uma decisão governamental, ok? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi responsável por isso. Claro, né, que tem outras pessoas por trás disso. Isso também é uma medida extremamente impopular, porque ela vai encarecer muitos dos produtos que nós já estamos acostumados a comprar lá de fora, com método de importação mais antiquado, que nós estamos acostumados. O que seria, né, o produto chegando ali na Receita Federal, o fiscal colocando o preço ali que ele acha que deve cobrar no produto e por aí vai. Por conta dessa questão, muitas pessoas acreditam que o AliExpress, o AliExpress, a própria Chain, né, são plataformas que praticamente vão morrer aqui dentro do país. Mas a verdade é que importar produtos sempre foi muito difícil e sempre teve aquela incerteza de taxa, né, aquela insegurança. E com o Remessa Conforme, pelo menos os produtos abaixo de 50 dólares vão ser fáceis de comprar. Pelo menos temporariamente, a gente ainda vai falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre talvez essa isenção não existir no futuro. Porém, por exemplo, no próprio AliExpress, às vezes na Shopee, não sei como vai ficar a Shopee em relação a isso, a gente tem produtos extremamente bons e baratos na faixa de 250 reais, que muitas das vezes a pessoa tinha um medo ali de comprar e levar uma taxa, e a pessoa vai poder olhar ali na plataforma, comprar e falar assim, esse preço não vai ser taxado mais. E galera, o AliExpress não é idiota. A plataforma do AliExpress, a galera que trabalha nela quer vender. O pessoal não é bobo. Se antes eles se concentravam em fazer campanhas para produtos mais caros, para produtos de cash mais alto, agora os caras vão focar inteiramente nesses produtos abaixo de 50 dólares. Toda verba de marketing, toda verba de descontos que o AliExpress direciona, vai para essa área, mano. E por exemplo, no próprio dia 15 de outubro, com o AliExpress entrando no Remessa Conforme, já vai ter uma promoção que, pelo menos segundo o que me passaram, promete ser muito forte de produtos abaixo de 50 dólares. No próprio nicho aqui do canal, que é o nicho de PC, tecnologia, a gente consegue celular, velho, nessa faixa de preço. A gente consegue tablet, a gente consegue comprar kit Xeon, a gente consegue comprar processador, consegue comprar CPU cooler, memória RAM, SSD. Quem sabe, talvez a gente comece a trazer até gabinete da China, porque vamos encontrar opções abaixo de 50 dólares. Talvez fique um pouco mais complicado montar um PC de 5 mil reais com peças chinesas, comprar uma placa de vídeo melhor, mas a gente ainda vai conseguir o custo-benefício. Por exemplo, uma RX 580, uma placa de vídeo que roda todos os jogos hoje, e a gente acha na faixa ali dos seus, 250 reais, muitas das vezes em promoção, o nosso grupo de ofertas do Telegram. Tá na descrição aí pra você conhecer. A que ponto eu quero chegar? Primeiro, cara, que eu não vejo o AliExpress como uma plataforma que vai morrer aqui no Brasil, mas sim como uma plataforma que vai se modificar. Em 2019, 2018, a galera que comprava no Ali não colocava mil reais no produto, não comprava por hoje dois, três mil reais. A galera comprava uma ambinha barata, mano, porque tinha medo de importar. E a gente, né, eu fui um dos precursores, pelo menos começou a trazer PC aqui pro Brasil, com os kitzians e tal, começou a trazer coisa mais cara. E daí a plataforma foi evoluindo, né, até chegar no ponto que tá hoje, a ponto de incomodar o governo, não só o AliExpress, mas a Shein, né, e outras plataformas, a ponto de ter que mudar a política de taxação, porque a galera tá comprando muito lá de fora. E os lojistas aqui no Brasil tão se sentindo ameaçados, né, com essas plataformas lá de fora. Os caras não tão conseguindo concorrer. Aí entra aquela discussão, né, ao invés dos caras brigarem, né, com o governo pra baixar os impostos aqui, os caras preferiram brigar pra aumentar o imposto de lá. Só que essa isenção teórica aí, esses 17% de impostos pra compras abaixo de 50 dólares, vai quebrar muito o lojista brasileiro. De verdade, cara, porque imagina você aí, você tem uma lojinha, e a grande parte dos seus produtos ali que vendem são produtos abaixo de 250 reais, né, que equivalem a uns 50 dólares. E a maioria dos produtos que você compra, às vezes, vem da China, né. Você vai achar mais barato esses produtos do chinês, mano. Do chinês no AliExpress. Pra que você vai comprar na lojinha do fulano ali, né, que tá vendendo, às vezes, duas vezes o valor do produto, três vezes o valor do produto que você encontra lá na China, né. Por quê? Só se você quiser entrega rápida, né, ou outro tipo de coisa. Infelizmente, é degradante saber que se eu quiser comprar um produto que custa mais de 50 dólares lá de fora, eu vou pagar 92% de taxa. O que, infelizmente, vai inviabilizar muitos produtos que eu já mostrei aqui no canal, né, principalmente que a gente trabalha. Mas, por outro lado também, cara, nós somos brasileiros e a gente já viveu escassez bem maior do que agora, que foi, por exemplo, na pandemia, e a gente já se virava muito bem. Então, imagina a gente tendo uma gama enorme de produtos ali de 250 reais pra gente trabalhar com tranquilidade. Então, por esse lado, né, eu acredito que a plataforma não vai morrer. Deixando bem claro, não tô achando isso bom, eu acho que é um retrocesso enorme pra nós, os consumidores brasileiros. Muita coisa a gente vai ter que passar a comprar no Brasil se a gente quiser. Tá nesse tipo que o governo não tá levando muito em consideração o conceito básico de economia, que é a curva de Laffer, né, ou Laffer, não sei como fala o nome dele, que basicamente correlaciona o aumento da cobrança de impostos com a economia, né. Ou seja, se aumenta o imposto demais, as pessoas param de comprar, a economia para de girar, tudo começa a ficar mais caro, a inflação começa a subir. A gente sabe que, nesse caso, a gente vai ter uma cobrança exacerbada, né, exagerada de impostos acima de 50 dólares. Eu acho que o mais triste dessa questão, né, que eu vejo, às vezes, muitos inscritos falando, ah, não vou comprar nada da China, cara, vou dar dinheiro pra esse governo corrupto, né, vou dar dinheiro pra esse governo que tá me roubando, cobrando imposto demais. O mais triste disso é saber que quando eu compro um produto aqui dentro do Brasil, de certa forma, sem ver, eu acabo pagando o imposto em toda a cadeia produtiva do produto que pode ser superior aos 92%. Como assim, Fafá? Ah, tem esse controle remoto aqui. Supondo, é uma suposição, sei que isso aqui veio da China, mas supondo que ele foi produzido aqui no nosso país, no Brasil. Vamos supor que eu tenha a fábrica que fabrica os botõezinhos dele, tem uma fábrica que fabrica a capinha de plástico, eu tenho outra fábrica que fabrica a bateria, né, ou que fabrica os insumos da bateria, eu tenho uma fábrica que junta isso tudo e monta, tenho uma fábrica que imprime aqui o desenho no botão, tenho o vendedor. Todo mundo da cadeia produtiva desse controle pagou imposto de renda, porque é um imposto, né, relacionado ao dinheiro que entrou, ao que eles ganham, pagou o imposto no ato da produção, na compra de insumos, de material, e pagou o imposto pra vender. Isso tudo agrega valor no controle, cara. Você tá pagando imposto pra comprar, você pagou imposto de renda, ou mais que às vezes você ganha dinheiro ali, salário mínimo, né, mas você paga impostos pra receber o seu salário. Ou seja, né, dependendo do tamanho da cadeia produtiva de um determinado produto que você comprou no Brasil, você pode pagar ali fácil, fácil, mais de 92% de impostos nele, sem nem mesmo notar. Fora o lucro de quem tá te vendendo o produto, né, o lucro de todas as empresas ali que produziram algo pra chegar nesse produto final. Então, infelizmente, se você acredita que deixar de comprar um produto aqui dentro do mercado brasileiro, ou deixar de comprar um produto lá de fora, vai fazer você não pagar impostos, não tem jeito, cara. Você vai pagar imposto pra sobreviver, né? Você vai pagar imposto no arroz, no feijão, em qualquer coisa, né? Infelizmente, de fato, essa é uma tendência da gente, né, de não querer comprar as coisas, né, se a gente se sente roubado, mas isso gera ali um efeito contrário, né? As coisas tendem a ficar mais caras porque ninguém tá comprando, né, porque tá todo mundo segurando, as coisas tendem a ficar mais escassas, as pessoas começam a quebrar os negócios, começam a se ferrar por conta disso, né? Porque quando você acha que tá barato alguma coisa, o que você vai lá e faz? Pô, tá barato isso aqui, vou comprar, né? Você vai lá e compra. Aí o vendedor ganhou o dinheirinho dele, ele vai lá e vai comprar mais coisas, e o dinheiro começa a girar. Agora, você acha que tá tudo caro, você acha que o governo tá te roubando, tem muito imposto, aí você não compra nada. E aí que o pau quebra, né? E aí que tá a grande questão, né, galera? Como a gente tem um país que cobra muito imposto da gente, produtinhos que vão vir do Wally ali, né, que vão ter 17% de CMS, eles vão estar com uma carga tributária muito menor do que a gente tá acostumado a pagar aqui no Brasil. Isso se torna uma ameaça muito grande pra vários lojistas brasileiros, porque, naturalmente, se tá mais barato, você vai comprar de lá, você não vai comprar daqui. Esse assunto já tá gerando uma grande discussão dos lojistas brasileiros e também do Senado brasileiro, né, dos políticos. O próprio representante do Ministério da Fazenda já chegou a falar que talvez essa isenção de produtos abaixo de 50 dólares deva ser temporária, né, então a gente tem que aproveitar enquanto pode. E por outro lado, né, claro que tem outros políticos também que estão defendendo, né, que o governo tá precisando de abaixar os impostos por conta dessa curva, né, dos impostos aí, a curva de Laffer, né, o Leifer, porque senão a inflação vai subir demais, o pessoal vai parar de comprar as coisas, a gente vai acabar matando o mercado, né, por exemplo, boa parte dos produtos aí que a gente compra da China, por exemplo, nem no Brasil não tem. Vamos supor aí, né, vamos chutar algo em torno de 30%, se tiver 30% dos produtos da China que são comercializados só lá de fora, né, de outros países, não só da China. Aqui dentro do Brasil e o governo começa a taxar demais essas coisas, a gente perde a acessibilidade, a gente perde, né, o direito de comprar produtinhos, né, que de fato são necessários pra gente, né, fazem falta, eu acho que é evolução, a globalização tá aí, né, e é um grande retrocesso matar esse mercado com impostos, porque de fato é isso que vai acontecer, né, se começar a taxar tudo pesadão, acabar com isenção ali de 50 dólares, a tendência é matar o mercado de compras internacionais, o que vai prejudicar a galera aqui dentro também, eu sou um grande exemplo de uma pessoa que tem uma empresa, né, o canal PC do Fafá, vai além do canal PC do Fafá, a gente trabalha com importação de várias maneiras, a gente tem um grupo de ofertas, antes de ter tudo isso eu comprava produtos e revendi aqui na minha cidade, ou seja, eu, né, minha própria empresa foi uma empresa que começou graças a esse ecossistema globalizado, né, a gente vê oportunidades surgindo, então a gente agarra ela. Eu como brasileiro, tá, não sou dono da verdade, mas eu acredito que da forma que as coisas estão encaminhando, principalmente ali no ramo da importação, a tendência é acabar com as coisas, não é ajudar o brasileiro a comprar o produto e receber mais rápido, a ter mais segurança, não, a tendência é acabar, tipo, tá tão caro, vão taxar tanto que ninguém vai querer saber mais e a gente, o que vai sobrar pra gente são as migalhas, né, o pobre não vai poder ter um celular, vai poder comprar um Xiaomi barato no Ali, montar PC, a gente chegou ao ápice de montar computador aqui no canal de R$1.100, R$1.000 com gabinete SSD, com tudo assim, o gabinete, o computador, né, o gabinete ali todo montado, R$1.000, cara, R$1.100. Quando é que um brasileiro conseguia fazer isso, né, graças às importações? Então assim, com essa isenção de R$50 ainda vai ser possível, mas se tirar isso daqui pra frente, né, o que vai restar pra gente? Nada, né? Galera, no vídeo de hoje a gente falou sobre uma promoção que vai ter no dia 15 de outubro no AliExpress, junto com a adesão ou remessa conforme. A partir do dia 15 de outubro, produtos abaixo de R$50 sem taxa, ok? Você vai pagar ali no ato da compra, acabou. Produtos mais caros também vão ser taxados, né? A gente vai ver o aumento dos valores, mas também vai estar lá na plataforma, você vai comprar, o valor está lá e acabou. Acabei falando um pouco, né, sobre o que eu acho de toda a situação, qual a minha prospecção pro futuro, e também de certa forma aqui um desabafo do que eu gostaria que acontecesse, né? Que seria se os impostos abaixarem um pouco, cara. Igual essa isenção aí dos produtos abaixo de R$50, não seria tão necessária se tivesse o imposto reduzido ali em tudo. Vamos supor que a gente pagasse ali 24, 30% de imposto ali em todos os produtos que a gente comprasse. Seria alto, mas já seria melhor, né? A gente poderia comprar de tudo. Ou que tivesse, assim como acontece aí pros ricos, né, que vão viajar internacionalmente, remissão de trazer R$1.000, né, de produtos ali sem ter que pagar imposto. Podia ser, né? Porque se o cara viaja pro exterior e traz R$1.000 de produto e não paga, por exemplo, indo pros Estados Unidos, então por que não aqui no Brasil, né, a gente poder receber isso via correios, né? Receber isso via transportadora todos os meses. Seria legal, né? Pô, pode comprar R$1.000 aí, você não paga imposto, passou disso, você paga. Pra mim, esse seria um cenário legal, esse seria um cenário ideal, mas quem sabe o Brasil acorde um dia pra isso. a realidade que a gente tem está por vir é diferente, né? Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você acha que as minhas ideias são legais, compartilha pra galera ouvir, pra galera tomar base ali, né? Tipo, trocar uma ideia mesmo sobre o tema. A sua opinião também é super importante, comenta aí embaixo. Por favor, gente, vamos manter o respeito, vamos manter a cordialidade e a educação. Discordar não é problema, mas com respeito, sem briguinha, né, galera? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.